Quem que entrou, não entendi, foi o... foi o Seiba? É, mano. Eu nem sei o que... Por que a gente conversou com ele, né? Eu também nem lembro, mano, nem lembro. É, entra aí, dá o seu show, na moral. É, fala uma merda. Mas esse cara fudou minhas notificações, cara, porque vocês me marcam no bagulho e as notificações aparecem pra todos os posts, e esse cara comentou em todos os posts, esse cara é maluco. Pira! É, porque ele é doidão mesmo. Cara, eu não acho que ele é doidão, né? Eu acho que ele é só um cara que gosta de comentar, tá ligado? Não, ele me bloqueou e ficou me stalkeando lá, mano, e os caras comentando no post, cara é louco. Ué, ele é esperto, tipo, ele... Ai, mano. Você diga, olha o que ele fez, ele teve um compromisso direto contigo. Aí ele falou, cara, bloqueou o Jon, te bloqueou... Aí ele podia estudar você, mas você não podia estudar ele, entendeu? Aí ele te estudou, por horas, e agora ele te bloqueou... E isso é defenoso, mano, isso é defenoso. Isso é defenoso. E agora eu ia destruir, hein, caralho. Cara, aí tem gente pra caralho, mano. Lembra quando o Top Cat, acho que foi o Top Cat, não lembro, ele entrou numa cal pra xingar o Carlinho, até? Foi um paradoxo, né, ó. Acho que foi a melhor cala. Foi um paradoxo. É nóis, cadê hoje, Esteban? Entra, vai cair aí, porra. A gente fez abrir o Discord, mano. Mano, eu quero encher o saco pra entrar, e agora eu não entro, velho. What the fuck, bro, what the fuck... What the fuck is going on... In your tongue... É, eu entro numa cal, brother, você está no Discord, mas pra gente te puxar, você tem que entrar em outra cal. E a gente te puxa. É assim que a ferramenta pucana. Eu, porra... Eu vou te... Já, já, já. Aliás, não é pra minha treta aí que já me ouvir com o John West tinha da cal... Eu nem lembro, cara. Eu nem lembro. Porque, tipo, cara, pra você lembrar, você tem que tá, tipo... Tem que dar uma muita foda pra isso. Eu não dou muito... Eu dou zero fodas, mano. Se você... Também tinha da calcinha. Da calcinha, acho que era aquela foto que tu mostrou. De calcinha. De calcinha. De calcinha. Não tinha de foto de calcinha. Chocolache do caralho, na moral, mano. Mita. E o... CMO 2005. Eu... Eu sei, mano. É, tu postou aquela foto minha de calcinha e eu achei escroto pra caralho, mano. Que eu falei, porra... Morre no grupo. Tava eu, tu, Mamberói, bira no grupo. Mandei... Haha, risadinha, risadinha. Daqui a pouco, no outro dia... Mamberói não tava no dia. Mamberói não tava no dia, mano. Ah, então ele tava, sei lá... Mas ele tava viajando carreira, né? Carreira só. Não de palma, não de palma. Na moral. Não, não tô te falando não, pô. Geral viu ali, Geral riu. Geral quer ir no outro dia, pum. Ah, foi Mamberói. Foi morrer nada, John. Tá na tua conta. Enfim. Quem viu, sabe. Cara, mas eu vou falar a verdade, mano. Tava muito... Mano, aquela foto tava muito icônica. Eu achei que ia dar muito like, tá ligado. Ah, pô. Foi bom, mano. Você ganhou popularidade, mano. Não... Ah, tava a Mamba, né? Mambinha, Mambinha. Li o Mamba. Li o Mamba, né? Cadê o Seba? Entra no Macau aí, pô. Entra no Macau, brother. Você atrapalhou a live inteira, irmão. Entra numa puta vibe. Você atrapalhou tudo. E agora você não entra, cara. Cara, eu tava vloggers e você me atrapalhou pra ficar fazendo... Pra ver o Discord. Abri o Discord e nada. Apareceu o teu amigo. Ele tá chamando os amigos dele. Ele tá tipo chamando o... Rion Kemo... É, apareceu... O first time chat foi o viewer. Ian, CMO, 2005. Ah, mas não foi. Isso aí não foi... Isso aí não foi... Isso aí não foi treta, Seba. Eu só, tipo, comentei que você é esquisito, mano. Que isso, pô. Cara, vocês... Cara, falar a verdade. Entrei, entrei. Entrei. Eu não vou te... Eu não vou te... Eu achei que esse cara ali sabe como que entra, tá ali. Eu acho que ele tá perdido, assim. Nem... Nem... Nem entendeu o que... Vou fazer uma porra aqui, hein. Vou fazer uma porra, hein. Quem vai ganhar? Quem vai vencer o debate? Quem vence? Quem vence? John Wesley ou If Seba com preparo? Não vai ter isso mesmo, mano. Para de voltar, hein. Hoje eu tô meio... Oh, mano. Hoje eu tô meio tato, tá sério? Eu tô... Minha cabeça tá muito lenta, velho. Muito fofo. Pô, minha cabeça tá aceleradíssima hoje, John. Você não tá entendendo. Tá vendo? Tem um peidão... Tem um peidão que tremeu o Minas inteiro? Uau! Falou, Pedroca. Dorme com Deus, mano. Dorme com os anjos. Dorme com o Tarão. Dorme com o Buda. Dorme com o Batacabarda. Dorme com o Mad Herói. Sonha comigo, mano. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha If Seba. If Seba está na cauca, mano. If Seba com preparo, tá na cauca. Dá seu show aí, mano. Dá seu show aí, mano. Dá seu show aí. Tá respirando, tá nervoso. If Seba, quando você quiser, cara. Não sei o tempo, mano. A gente tá aqui por você, brother. Vai. O show é todo seu, mano. Cuidado. A gente tá ali, tá um pouco nervoso, né. Provavelmente pensando. Tava mijando um copo aqui. Ah, o Loizinho... Ah, mano. Agora o chat também tá usando o sujador PESORATIVO, mano. Caralho, chat. Oi, Loizinho. Ele se desmutou. Ele se desmutou. Acho que ele vai falar logo. Se prepara. Tá pensando. A qualquer momento, cara. A gente, porra... A live é a sua, mano. Se tu quiser, gente... Quem que não tem robô? O que que ele falou? Repete, por favor. Repete, por favor. E fechou. Fechou. Ah, que pepare. Caralho, QB? Primo do QB? Ô, piroca. Fala alguma coisa, cara. Alô, alô. Tá ouvindo? Tá com problema no microfone aí? Sim, tô ouvindo aqui. E aí, cara? Tu parece o QB, mano. Sua voz é tipo igualzinha a dele. É, tu é amigo do QB? Talvez você conhece, né? Talvez você conhece o QB, mas... Talvez você conhece o Muxi Goose, Talvez pro Badabing, Talvez pro Cube, Talvez pro Retro Red, Talvez pro Nersins, Talvez pro... Rádio Uncap no norueguesa. É... Tem tantas que tu pode conhecer. E aí, Kosoji? Tá estudando o Jon? Tá vendo quais tu vídeos do Jon? Cara, você teve o dia inteiro pra estudar o John, você não vai estudar em cá agora É, toma aqui então Apenas tô vendo aqui Perdi na tua cara, filha da puta Será que ele conhece o Cyphers? Não, Cyphers é rascado Cyphers Bora cara, xinga o John, mas o que você quer fazer? Xingar o John, quer insultar ele, o que é? Eu xingo, é só paz, ele tá na paz, mano Todo mundo é leão Ah, eu quero xingar muito Todo mundo é leão no Twitter, essa é verdade, mano Vai Bini, ensina ele a xingar, vai, me xinga aí, vai Bora leão, bora leão No Twitter, cresce, né, aí chega na frente do cara e fica assim Ô Souja, tá difícil, mano O que? Ia aparecer forçado, xingar agora É, então não chega, mano, fala a verdade Então fala aí, o que tu queria falar, pô, o que tu queria falar? É, a gente não lembra Senão a gente falaria Por você, Trento A gente interpretaria papel, que a gente gosta aqui de interpretar O TH seria você É, cara Ô, tá ficando difícil de te aturar, ô Souja Não fala nada, ele tá me deixando um pouco oposto das ideias Cara, tu sai pelos das ideias, comandante Na moral, eu fiz hoje Vamos trocar ideia, mano Cara, você tá me enlouquecendo, irmão Você tá me deixando louco, velho Ele tá entrando na nossa mente, na moral, eu acho que esse é o pão dele Não, aí veio o amigo Olha o nível, olha o nível Veio o Ryan, amigo dele, fala John, foi você que chamou a Cal Entendi, Ryan Você tá chamando seus amigos pra te defender Aí eu chamei a Cal Aí eu chamei a Cal Eu chamei nem lembrava o motivo Ele só chamou o Zona, assim Mas isso não quer dizer que eu tenho que falar por ele, né Ele não consegue falar? É, mano, não é discussão, mano Cara, ué, a gente se conhece já, Trento Agora a gente tem que conhecer ele Se apresenta aí, mano Vamos lá, de paz É, fala o seu nome, Robins É, mano, tu já me visitou o B? Dogola DoiChan O cara tá meio... R-Chan VHS-Chan 1500 Qual? Apertou o Beats Crazy Frog Numberói Não sei, cara Tapa Carraja Mariana Qualquer um, velho Vimalaquirt X-Heroi ViroSup Vai, cara Conta uma piada aí, isso aí Não tô com nenhuma em mente Infelizmente Cara, sério? Você tá brincando com a nossa cara, irmão Cara, tu sabe num palco Tu sabe num palco No maior teatro brasileiro Distopia E não conta uma piada Ia ficar famoso agora, irmão Infelizmente Oi, F-Soul, mas por que você tá quieto assim? Você tá achando o clima meio... Meio... Redfield demais, sei lá Tá de boa, cara Fica de boa Pega um drink aí O Bida tá peidando aí pra caralho Tá tremendo em Minas Gerais inteiro Tá à vontade Ah, cara Eu vou fazer uma pina colada pra você, cara Você vai ficar de boa, mano Vou fazer aqui Eu vou fazer, enquanto isso Eu vou preparar um... Tá da gabarda Com o Brajano Na moral, na moral Manda um real aí, mano Ah, na moral Foda-se Tchau, desculpa, cara Chato pra caralho É, sério, cara Eu nunca cheguei tão perto De vir ao Curinga, mano Caretasse, irmão Careta Com as coxinhas, mano Careta, careta Careta Nossa, esse daí não cheira Bababá, vai dizer Eu achei que ele ia entrar aqui E ia meter o Jones Eu achei que ele ia tipo Não precisava coisar, tá ligado Não precisava... O cara ficou uma hora Pra falar uma palavra, cara Tá com delay, porra Cara, ô ô ô Eu quero que você faça corte E o corte tem que ser bem humilhante, cara Tem que ser um título humilhante Tem que ser um título humilhante Tipo, anão fica sem palavras Ao confrontar Ô Ryan, então entra você na call, Ryan O Ryan quer falar O Ryan é o intérprete dele? Fala, entra na call aí, vai O Labai? Eu não lembro seu nome Quem que é o Labai? O Def no Labai? Def no Labai Eu não, Ryan O Ryan Gosling De Drive É, que tem vários Tem vários Ryan no chat É, tem vários Ryan no chat, né Ah, o Labai é o do Max Chronicles Lembrei Ryan é mudo? Ô Isa, a última chance De você namorar comigo Isa Última chance Vou lá Vamo lá Vamo ver mais Esse Ryan não é cringe não Ele tá live lançando Ele deve ser fã Quer dizer, ele é cringe Mas ele não é daquele cringe Daquele nível Entendi Ficou mal comunicado, né Minha mãe Como sempre Pô, fiquei mal Ô Bílha, canta um N's in Paris aí Nicas in Paris? Não, não posso falar, né Então, falei N Canta aí Nica, Nica Nica, Nica Nica, fala Nica Nica do Nica do Nicos Nicas in Paris Posso descartir com o John também? Quero falar Morra na pila, ó Já cansei de te amassar Ai Como é tu? Ai Mano, pior que a porra do Igor mandou mensagem Preocupado Porque o Igor Porque o Bira ficou falando Mano Tava cagando O Bira É maluco E aí sim Mas dei um cagadão Brabo Foda Todo mundo do chat Foda Entrei Sirius, Monique Caralho, Sirius? Não, esse cara aqui tem potencial Sirius, eu acho Tem potencial E aí, mano Qual é a boa? Pera Tá dando prova em direito? Tá Tô dando, mano Você tem meio voz de Lucas Por que todo mundo tem foto do ReZero É um baiano? Com todo respeito Por que todo mundo tem a foto do ReZero? Tô falando em ReZero, porra Porra Tu tem meio voz de Lucas Riot, você conhece? Ele é aliado? Eu sempre acho que é um cara Não, não conheço Juro que eu não conheço Pera Pera aí Que tem um Lá no outro Sérgio Tem uma prioridade De perguntas Pra fazer pro John Deixa eu puxar aqui Manda eles tomarem no cu Amanhã eles tomarem no cu Sirius, deixa ele falar assim Olha só Quem quiser Quem quiser Vem na carro Quem não quiser Vai tomar no cu Fala assim Eu tô Fala assim Eu tô pelo underground Cibernético Manda assim Os caras tão vendo A live aqui Tão comentando tudo aqui No chat Então Quem quiser Vem na carro Esse amigo ficou travado Ele é tímido? Ele mandou ali um chat Que ele não era sociável Deixa eu pegar aqui É por isso que ele fica No mundo das visonóveis Mano Na moral Ô John Na moral Tem coisa que não se brincar não Tá Ô Ciber Relaxa Relaxa que eu vou aí Na tua casa John John Você poderia mandar um salve pro Juninho Ele te odeia Noutro servidor Esse é lindo Não Não Vai mandar salve não Vai mandar salve não Se ele quiser Se ele quiser Cara Eu posso mandar salve Mas quem paga meu salário Eu tenho a grata É ele que vai decidir Ah tá Tudo bem Tudo bem Então Ô Cyrus Fala assim Quem quiser Vem Eu vou mandar aqui Então Mas então Peraí Quem quiser Pode Entrar Vou mandar aqui O link Do 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 Pô Tô querendo resolver A vida do John Aqui Porque O outro Totalmente Você vai voltar E interpretar o Lula Vai No Max Chronicles Não Pega Não sei Depende Depende Do Bora Não 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 É RPG O Max Ele fez Uma história Merda Aí a gente Lê Porque é horrível A gente Peraí 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 Pergunta Tu já ouviu um Tadagabarda Com essa swasca Aí Eu estava acompanhando Na live Nessa hora Só que não me deu tempo De mandar o texto budista Tá rindo Nessa fase Olha lá Tadagabarda Porra Tu é igual a jovem Stephanie Budista Trans budista Jovem trans budista Eu penso em Aterio budismo No futuro Mas É no futuro distante Eu estou só estudando Um pouco Por enquanto Por que nove vezes Ah ou seja Pera Tu não é budista Aí está estudando A tua ideia Para meter uma swasca No peito É Tem jeito Pra provocar né cara Esse aqui é Provocar pra ser Revolta É Mano Eu entendo Eu já fui dessa fase aí mano Tipo Tem uma vez Que eu tacava dinheiro Na igreja assim Queria ficar tipo Trano Caralho Entendi Pra corromper os Fiais Pô Os Fiais que eu tipo Caralho Luxúria Ah é Tipo O Aise Comendo macumba Tipo Já fumou um Brava Jamba Ô Sirius Já Já Fumou É bom não Cara É bem ruim Qual a sua opinião Sobre os caras de hoje Mano Dê a sua opinião Ô Ryan Você precisa o que você vai fazer mano Você tem que divulgar O clipe da Estopia Mano Eu acho Não Cala Tudo que você quer Capitalizar Deixa o cara Deixa o cara aqui Sobre a treta Então eu ouvi Hoje cedo Eu ouvi No meme A galera falando Zoando Só que tem uns caras Muito Pô Pegando um momento Que não tem falado Os homens Estavam dizendo Que não era literatura Sendo que não tinha nada Lá no Twitter Na moral Tanto que Aqui no CVM A galera não gosta De você Só que eu até falei Pô Eu falo o negócio lá Mas as pessoas Que estão tentando Contra ele São mais vulgas ainda Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Cara Sabe o que você me lembrou Sabe o que você me lembrou Sabe o que você me lembrou Uma frase Que eu ouvi Muito tempo atrás Tipo O cara chegou E ele viu Ah nossa Nós somos Quer dizer Eles são ruins As formigas As formigas são ruins Mas nós Somos piores Que as formigas Isso é perfeitamente O que você quer dizer Esse emendo É uma outra frase Que fala que nós somos piores Que os peixes Não é Tá liberado Entrar Só ir No Convite Tem um server Chamado Haters Do John Wesley É uma Sério Só presta Só presta uma noção Eu sou a única pessoa Que Que Acompanha o John Nesse No Twitter E pelas lives E Eu sou bastante Ovelha negra No server Nesse sentido Pô Sirius Manda esse Tem que ouvir Eles são todos palpiteiros Eles meu demon Não me conhecem Aí é fácil Ô Sirius Na moral Manda esse canal Que pra eles Eles mal adoramos Manda aí Manda aí Ah Aprenda aqui Eu mandei no geral Aqui Boa Boa Fala sim rapaziada Isso aqui é conteúdo Pra vocês aí Que gostam de visual novel Light novel Isso aqui é conteúdo Caramba Mas você não responde a pergunta É literatura ou não É só isso É sim ou não Todos Hoje o Bira Tá meio bravo Cuidado com ele O Bira acordou meio dramaturgo Meio dramaturgo Conteúdo de verdade Manda aqui Ele acordou meio Desus da cabeça Sério O que foi aquele negócio Você ganhando o cavalo Eu ainda não entendi direito Eu ganharia dele É isso Eu e o cavalo Mas é o gigante Como é que você ganha O valor gigante O valor gigante Ganharam É O valor gigante O valor gigante Como assim Ryan Teu nome é Ryan Ou tu é fã do Iron Gosling Só pra saber Não É 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 Caralho Tem gente É O bagulho do cavalo É que tipo Eu Imagino Tem eu e o cavalo Numa arena O cavalo vem brigar comigo Eu mato o cavalo É isso Eu ganho dele Na duela Se tivesse na placa É Não Se eu não ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Mano Mano Me dá o cavalo aí Se eu não ganho Algum anão Algum anão Alguém vai vir aí Algum anão É Alguém vai vir aí Desse grupo Eu acho que eu já posso ser considerada Não Mas eu mandei aqui Falei que tá liberado Só que Ninguém entrou Vou até marcar aqui O cargo Pra ver se a galera Marca a Brionne Marca a Brionne Você tá com vergonha Você tá com vergonha De falar minha cara Que eles me adem Fala assim Cara Olha só Tu vai entrar Aqui é um Fala assim Primeiro que não é um debate É uma conversa Sim, sim Tá ligado Eu vou 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 clarificar aqui Mas depende Mas depende também Talvez seja um debate É Fala assim É conversa Mas se alguém tocar No assunto do Mambé Roy Vai virar debate Vamos lá É isso aí Que tem Que ironia é bagunça É só uma Conversa de barra Ironia é bagunça Mas É falar o que? Mandou Mas se tocar Mas se tocar Vai dar merda Pode falar Eu ia falar Vai dar merda Ironia não é bagunça Boa 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 Do Capitão é essência Gostei Ironia não é bagunça Mandei aqui Agora não vai se entre Não, agora vamos ver se ele tem Ah, tem um entrando Tem um entrando É, tem um entrando aqui Não acertou É, tem um entrando aqui Mandei ele entrar na cal Não, ele Antes ele estudiava Só que aí ele começou a Achar engraçado Lava mais na zoeira Acabou de entrar Ele criou o cérebro Nada É esse dico aí Ele entrou Não, mano Fota igual a tua Fota igual a tua, mano Não aceita realmente Eu aceito Eu aceito Eu aceito Aquele, aquele, aquele Aquele, o Nathan lá Dei, você viu aí? Ele tá, não serve Só que ele não é tão ativo Chama ele, chama ele Eu marquei ele antes Só que ele não respondeu Ele tá, ele não tá online Ah, que verdade O Dato é o cara do bolo da wife, mano Eu queria saber o que passa No Calvez aí, ele deve ser doido Não, é o bolo da wife? Ah não, o Juninho O cara que te odeia F online, fodeu Você é bonito Vai não, vai não Manda ele entrar, manda ele falar Na minha frente, meu Deus Fala assim, pra Tome e Bandida Vai ter que passar por cima Do Tegachim Pode falar pra ele Que ele vai ser grau E do Moberói E do Moberói O Moberói O cara lá, o Dico Ele entrou só que eu acho Que ele não pegou cargo Ele não tá Eu não consigo marcar ele Ali no chat Manda ele ler, né Manda ele aprender ali Ele no Light Novel Manda ele aprender ali Texto de verdade Então ele é a porra Não, ninguém sabe ler mesmo Nessa comunidade Avalia a introdução Vai tá ali, ó Despertar Reagiu, já era Eu vou Vou mandar aqui O link da live Pro Juninho Pra ele ver a situação Com o encontro Uma puta Ô John, ô John Não fala mal Do meu Mano Tio Não, tá Toma no Curo Toma no Curo Você, irmão Se fala mal no Tio Eu vou te cobrar Eu vou te cobrar, hein Eu vou te lambrar No Tadabarta Eu vou te lambrar No Tadabarta Eu vou te lambrar No Tadabarta E pega o Tadabarta Caralho, o cara não usa nem perna O cara não sabe ler, bro O que que é isso? Eu mandei Ah, pera aí Ah, ele ainda não Aquele leu Aquele leu Aquele leu Você aprendeu a ler agora? Ele abriu um lagre Ele abriu um reserva Ele começou no servidor Eu comecei a aprender a ler já Entra em uma cal Um boa Boa, cara Dei uma risada meio esquisita Foi mal, rapaziada Tô meio Sei lá Meio Pera, eu vou precisar de mais uma dose de Brahmajala Calma aí Cara, na moral Eu queria um Red Bull agora, hein Alguém manda um Red Bull aí pra minha casa? Só manda um Red Bull Ah, tem que entrar Mas ele não me odeia mais Não tem mais graça Ô, Dico, ô, Dico Tô odeio, John Oi? Tô odeio, John Tô odeio, John Ah, não mais Não, hein Fala aí Puta que o tio pariu É, falou, mano Meu Deus, velho Foi mal assim Eu quero ver pra ver o Juninho entrar O Juninho, para que mais tem o Day Não, vale que ele odeia É o que a gente quer saber A gente quer entrar na minha casa Tem que passar longe Tem que ver se tem motivo, tá ligado? Porque, por exemplo Vai que eu, sei lá Eu passo o slash da minha cabeça assim Tipo, de madrugada, tá dirigindo Aí um body de Ape vem Me dá uma seringa E, tipo, eu boto, né? Tá ligado? Tipo Quem que odeia o John Porra, mano Você é a esperança Porra, manda o Dico votar, mano Manda o Dico votar Pera, esse cara é o Blade, mano O Blade É o Young Lee É o Blade É o Young Lee Volto É o Blade Ah, TH Você vai ficar arrependido assim, nada? Ah, arrependi, porra Tá twist O Juninho não te odeia Ele acabou de falar Não odeio, não odeio Ah, não Ninguém odeia, ninguém odeia Não, não, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pelas costas Pelas costas Todo mundo odeia Todo mundo odeia Pelas costas Na hora de bloquear a boquinha Na hora de xingar a xinga Mas na hora de Alguém Descobre é um gatinho, né? Descobre é um galho Alguém a que odeia o John Marca aqui É uma fase do direitos Preciso De Odiadores Urgentemente Peraí, 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 peraí Peraí, Dioco Urgentemente Ô Dico, foi mal aí, queria falar pra tu olhar o apoia-se do Distopia Tomara o teu c***, cara, caralho teu rato Tá certo, empreendedorismo, velho, não é isso que o Zankar fez assim, né Ô Dio, tô empreendendo aqui, mano, tô empreendendo, posso? Ô Dico, acho que você vai adorar o canal Distopia Você tá ouvindo, Dico? Tô ouvindo, perfeitamente Dico, você vai me lembrar mal hoje? A gente começou meio mal a nossa conversa, mas eu vi que você tem muito dinheiro Aí eu queria, porra, mudar a pauta Sei lá, mano É o rato, Dico, é o rato, liga pra ele lá Nossa, tô vendo aqui, pelo amor de Deus, alguém que odeia o Jun que esteja online Ninguém, meu Deus O ADM Master do Servi, que odeia, só que ele não está online agora Ô Dico É o caso, hein Fala com o meu Pix aí, Dico Caso? Caso? Ele é outro que tem foto da seita Só que ele é a seita de cabelo branco Eu conheço ele, eu conheço o cara aí, ele já falou comigo o Twizzer Eu acho que ele só manda coisas zoando Digo, manda salve pro Shadow Garden, que é o nome do sério Nossa, nunca vi isso na minha vida Dico, olha pela história Quer dar uma palavrinha, Dico? Quer dar uma palavrinha? Isso aí Hein, Dico? Não, não, não Fala com o meu Pix então, otário Juninho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pegadinha do Mario Games São só eles Bora Peraí, são todos, eles são todos Pelas costas do Leão, mano Pelas costas do Leão É, no chat é o Leão Como é que era a frase? É, no chat é o Leão No chat é o Leão na cola puta Não, no Discord é o gatinho Não, não é só frase não, Vira É o celular Ele mandou aqui Não é tudo que é sobre você não, Vira Cara, Juninho, ninguém te perguntou nada, cara Eu não acredito, eu ainda não acredito Eu ainda acreditava que eu te mandava o DB agora, sei lá Eu sei lá, vamos aí Ô, Silvio Tom, literalmente deitado Assim que é bom Oi, fala O que que tu acha das corujinhas? Das corujinhas? Vira, não Eu odeio, né? Fala que eu odeio, vai, fala Eu não mandei não, pera Por que você pegou raiva das corujinhas? São fãs do Felipe Neto, pô Não conhece, não? Ah, não Ah, tá, conheci, conheci E o que que é corujinhas, Vira O que 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 tu acha? Churangles Cara, acho que era o Sauru falando Parece o Sauru falando Não, não, eu tô da vida Achei que era o Sauru Aqui, Vira Aqui, Vira Toma cuidado que você vai ver o DB Juninho Vai ser lendário Entra Bicho feio Cadê, mano? Mandaram o WhatsApp? Tá mandando onde, pô? Vai ser Faz tempo que a gente não joga mais Jongers Aí, mano Que bicho feio Pô, vou te falar Tá ninguém que entrar Ô, Sirius, ninguém que entrar na cal não Vamos fazer isso, vamos ser Ah, Sirius, acho que ninguém me odeio Acho que esse grupo Foi uma farsa, Sirius Os caras falaram que me odeio Mas eu não me odeio não Ô, Sirius Valeu pela participação Tu é um cara legal pra caralho Obrigada Quer o último recado? Quer o último recado? Hã? Quer o último recado? Eeeh O que? Ô, Vira Aí, tu tá lá E o que tu faz? Aí, eu tô ficando louco na cabeça Oi, John Aí, tu tá lá E o que tu faz? Hã? Não, perda a graça Vai, só turou Só turou Só turou Tô pejado Aí, tu fala com uma beró Aí, aí Hã? Obrigado aí Ia ser mais legal Se os caras Se os caras Me odiassem Ô, Rã, tamo junto Fizeram tal noite? Já sabe, né, Rã? Já sabe, né? É Rã, cara Sabe nem falando muito Cara, eu falo Rã Porque eu quero elevar O patamar dele Tô falando Um cara internacional Tô falando de Rã Eu vou trocar meu nick No Twitter pra Saipers Na moral Tá aí, Rã Aí, o que você tem que fazer, mano?